Tu, baile versus tu, rap, quem quer batalha é boa, grito o quê? Boa, grito o quê? Caralho! Vamos pra cima, calma! Vamos pra cima... É assim, ó, sem mandade. 11 anos é 11 dias. Esse ano a Batalha do Leste faz 12 anos, tá ligado? Vamos virou, pouca história pra contar. Ei, 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 ei. Pra todas as minas firmeiras e pra todos os cabras da besta, Diga zona, lesbia! Zona, lesbia! Pra todas as minas firmeiras e pra todos os cabras da besta, Diga zona, lesbia! Zona, lesbia! Nós veio do pouco, veio do pouco, mas corre dobrado, Sempre fazendo aqui nesse jogo, Assim triplico o meu resultado. Sabe, vai ser amassado? Sabe, vai ser empenhado? Se não responder bem, não vai ter, porém, desculpa, vai ser atropelado. Cê tá ligado que eu faço minha rima e agora eu já voltei desde o início. Que eu vou responder você, não tem nada a dizer. Falar que amassar é um precipício. E vai cair, eu vou subir, mas nunca fiz sua cabeça de degrau. Eu tô aqui, sou MC. E entre vocês, o mais original. Contou sim, entre vocês, tem vários mano que é original. Até os mano que ficou no sorteio que não rimou e você mandou mal. Falando de original, nesse momento então sua camisa, eu sou original. Igual de bomba pet, por isso o time não de ver onde já lisa. Calma parceiro, travou porque que o freestyle agora não tem resistência. E no freestyle eu vou só pra fuder, sou bomba pet, não tem concorrência. Cê tá ligado que eu faço rima e sua rima me estressa. É os mano do sorteio, eles perdoam pra sorte, não é comigo, ó as conversa. Ó as conversa, meu irmão, no momento esse mano não é freestyleiro. É bomba pet, suja, se derrete, é quadro de x, é o drible, é o goleiro. Sempre rimando, acabando com esse cara, o teu verso não se expande. O do rap nasceu Alexandre Pato, que pena, eu nasci pra Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, porcaria, empente aqui. Porque eu vi que pode ser Alexandre, mas não é MC. Falo até de bomba pet, pra se responder, yes. Eu vou falar de bomba pet pra me mandar a decorada, cê não chega aos meus pés. E mandou a decorada, que ele falou que lhe ia mandar. O do rap é um cara de conversa, é um cara de respeito, agora eu posso constar. No momento eu sigo fazendo o meu verso, que é prático, é pragmático. Na verdade tu não é Robinho, eu sou Ronaldinho, só te danelar. Na verdade eu não quero saber desses caras que jogam, porque eu faço improvisado. Não sou Robinho, que eu ando sozinho. E outra, eu não fecho com safado. Cê tá ligado que os moleque é bravo, faço minha rima, aqui não se move. Sabe por que eu pareço um bomba pet? Porque eu tô em campo e pareço um 9-9. E aí, o rap na 0-7, o rap na 0-7, o rap na 0-7, o rap na 0-7. Cê tá ligado, cê tá ligado. Eu sou Rubinho, só que tô mais pra Barrichello Minha rima é muito zica, hoje eu te deixo na lona Pode avisar que hoje o Schumacher saiu de coma Não era o Schumacher, não era o Barrichello Que só fica pra trás, cê sabe que eu não amarelo Desculpa o meu band vai a caça Porque no freestyle eu não sou Felipe, mas meu time sempre é massa Quero que se foda aqui do rap tenho elo Você é Felipe Massa, eu sou mais Felipe Melo Pois eu jogo com raça e logo vim da roça Cê quer vir na minha praça? Venha se cê bota O Felipe Melo falar bonito é um pau no cu Do nada fica de quatro e pensa que é pitbull Eu não entendo esse MC, só rima bela Falando de Felipe Melo em Corinthians, Itaquera Qual o problema? Eu também sou corintiano Mais que qualquer problema, eu sou um corintiano Aqui dentro eu sou artista, eu só tô improvisando Falou, ficou de quatro e pareceu um pitbull Pega a sua ignorância e enfia no meio do cu O cueca não tinha lançado pra rimar, usou a mesma palavra que eu E achar que vai ganhar Calma aí, irmãozinho, esse daqui é uma panqueca Não é Felipe Melo, tu só melou tua cueca Sem essa, minha rima sempre tá na levada Melhor dá uma freada, se ganhar vai ser cagada Cê sabe que o rap é rima, não se lege E hoje sua mente tá presa com calça verde Assumiu da freada que a cueca tá cagada Por isso que tá andando com a calça toda colada Qual é o do rap? Tu não é um bom cristalheiro Eu tô te espancando e vou te bater mais no terceiro Terceiro! 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 Terceiro out na casa, acerto! Terceiro! 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 Ter Viva de 3, 2, 1, viva! Move tudo, move até o coração, tu não sente Me desculpa, cê não é negão, mas faça o verso Nesse contexto encara a realidade Igual em um notório, eu trago notoriedade Tá tranquilo, mas agora não falou nada com nada Só trouxe o verso que cê pega em casa e é decorada Calça colada é o caralho, cê é hamster Calça larga e tá colada com a cultura gangster Com a cultura gangster, eu não vou te interpretar Irmão, tu cê é gangster Se a tua gangue está, isso maluco tu tem que entender Desculpa, eu tô te amassando, se não deve proceder Que gangue, que eu faço rima no caminho Eu tô no pangue, e sempre que eu ando eu tô sozinho E quando eu tô acompanhado, é Deus do meu lado Minha gangue é minha família, deixa mais fortificado Só que minha gangue é minha família, cê sabe muito não, mano de Brasília Minha gangue é minha família, isso não se assemelha Por isso que Judas nunca cola na santa ceia Verdade, acontece o que aconteça, veio fantasiado de Judas, vai perder a cabeça Não é Brasília, eu sou original, porque hoje seu destino vai ser funeral Irmão, não é funeral, eu tenho atividade Eu não sou Judas, vim vestido com a sandália da humildade Trazendo a rima, cê sabe que é pros fiéis Igualzinho Jesus, eu sou midi, lava os teus pés Sandália da humildade, tá de tiração Você vai lavar meus pés, eu não pedia isso não Sandália da humildade, aí cê se atrapalha Quantos que é humildade, não tem grana pra sandália Barulho pro terceiro Marulho, foi desse jeito mesmo Demorou, vamos pra votação, rapida e rasteira Barulho pra quem gostou das imagens do baile Barulho pra quem gostou das imagens do rap Barulho pra quem gostou das imagens do baile Barulho pra quem gostou das imagens do baile O rap Levanta a mão esquerda e direita pra dizer o cotoco Quem gostou das imagens do rap Deu do baile Barulho pro rap Daquele jeito na final